Diretamente de São Gonçalo Diretamente de São Gonçalo Diretamente de São Gonçalo Diretamente de São Gonçalo Santa gente tá pra dentro, eu sou polestia, vou descer a vadoria do meu corpo E lá do ar, lá do ar, provavelmente lá na frente, lá da rua na frente, o outro Vem Antônio, vem Antônio, vem Belém, meu destino vai se rodar No brincade, no meu destino, no meu destino, no meu destino Vem Antônio, 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 vem Ant A lua no ar, o ar, oi, oi, as estrelas milham no chão Sabem de mim a luz de clareia, olá pelo meu coração Sou celular e você mesmo em contato Já estou liando a trombana da minha, ó quem viram a dar Sou eu, sou eu, cada dog no capa Sou eu, sou eu, venha cimera no ar Música 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 Música